Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam todas bem, tá bom? Tudo na paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas ao canal Rafa Lacinhos e bora de mais inspiração para as festas juninas, meninas, ó. Trouxe para vocês o passo a passo dessa flor, tá bom? É uma flor já bem conhecida aí no mundo dos laços, tá bom? Mas eu resolvi trazer aqui para vocês com as minhas dicas, tá meninas, ó. É uma flor super fácil para você que é iniciante e uma dica para vocês estarem trabalhando com a fitinha de número 2, tá bom? A gente usa muito para acabamento e para encapar arco, bico de pato. Mas, gente, dá para fazer coisinhas bem fofas com essa fita também, tá? Ó, fiz essa flor aqui, ó, nos tons quente, né? Vermelho, laranja. E vocês podem estar fazendo, meninas, de várias outras cores, tá? Fiz aqui o azul com rosa. Olha que lindo, gente. É uma flor que vocês podem fazer bem colorido. Aproveitar, né, que estamos aí nessa época de festa junina. Olha essa daqui, gente. Amei demais. E aí, o que vocês estão achando da dica que eu trouxe hoje para vocês? Já te convido a deixar o seu like, tá bom? Se você ainda não é inscrita, já te convido a se inscrever, tá bom? É de graça. E vem comigo para o passo a passo. Para fazermos a nossa linda flor de hoje, meninas, eu vou usar aqui um biquinho de pato, tá? Ó, um biquinho. Esse daqui, gente, é de 6,5 cm. Ideal para o tamanho aqui da nossa flor, tá? Já deixei ele encapadinho. Eu vou precisar aqui de dois círculos de feltro, tá? Ó, um círculo de feltro é de 4,5 cm, tá bom? A circunferência, ó. 4,5 por 4,5 pro acabamento do bico de pato, tá? E de mais um círculo de feltro, ó, de 3,5 cm pra deixar a nossa florzinha base firme, tá bom? Ó. Vou usar aqui, gente, um apliquezinho de flor, essezinho aqui lindo, ó, da margarida. Vocês podem usar o aplique de sua preferência, tá bom? Eu vou usar aqui, ó, um pedaço da fitinha. Eu vou usar essa renda, tá? Pra ficar delicado aqui a nossa flor. Vocês podem usar qualquer fita, tá bom? Ó, fitinha de número 9. Medindo aqui, meninas, 50 cm, tá? Pra gente tá fazendo a nossa flor franzida base para as outras flores, tá bom? Um pedacinho de fita com 50 cm. E para as florzinhas, meninas, eu vou usar aqui duas camadas, ó. A menor e a maior que vai ficar embaixo, tá bom? Para a maior, que vai ficar na parte de baixo, eu vou usar aqui, meninas, sete pedacinhos, ó. Sete, tá bom? Da fitinha de número 2, tá? Pode ser qualquer estampa, ó, qualquer cor, tá bom? Ó. Medindo aqui, gente, ó. Dezoito centímetros, tá bom? Sete pedacinhos com dezoito centímetros. Eu peguei aqui tipos e cores variados, tá? Porque eu quero a minha florzinha bem colorida, tá bom? E eu vou precisar para a florzinha menor, que é essa daqui de cima, eu vou precisar de seis pedacinhos, tá bom? Ó. A menos, tá? Um a menos. Seis pedacinhos, mesmas fitas, tá? Mesmas cores, ó. Sendo que agora, com 15 cm, tá, meninas? Serão seis pedacinhos com 15 cm, tá bom? Ó. Seis pedacinhos com 15, tá? Isso daqui eu vou dar no final para vocês, que vai ser o penduricalho, para a gente não confundir muito aqui, tá bom? Eu vou começar, gente, montando aqui a minha flor frufru, que é a base da nossa flor, né? Ó. Lembrando também, que todo esse material aqui, essas fitas, essa florzinha aqui, vocês encontram lá na loja Teca Fitas, tô sempre indicando a Teca aqui para vocês, tá bom? Então, se você é iniciante, ou quer aí comprar os seus materiais para laços e tiaras, só falar com a Teca Fitas, tá, meninas? O contato dela tá passando aí para vocês. Gente, a Teca entrega para todo o Brasil, e você encontra essas lindas fitas de renda lá com ela, tá bom? Vocês conseguem comprar por metro ou dez metros, você que escolhe, tá? Ó. Usa aí o meu cupom de desconto RAFA LACINHOS, para que vocês ganhem descontinho aí no final das suas comprinhas, tá bom? Eu vou pegar aqui, meninas, ó, linha com agulha, linha de pipa, tá bom? E eu vou pegar a minha fitinha de 50 centímetros, e vamos fazer aqui, ó, aquela flor frufru, né? Dobra a pontinha para baixo, e eu vou começar, gente, aqui nessa parte de cima, a costurar em zigue-zague, ó, para trás, para frente, franzindo aqui toda a minha fitinha, tá bom? Eu vou fazer esse procedimento até chegar aqui o finalzinho da minha fita. Prontinho, meninas, ó, chegando aqui na pontinha, eu vou dobrar para baixo, e vou finalizar, ó, de baixo para cima, tá bom? Ó, franzi aqui toda a minha fita, ó, e agora eu vou fechar, né? Eu vou fechar aqui, cortar aqui o excesso da linha, ó, vou arrumar aqui a minha flor, tá, gente, ó, e agora é só fechar ela formando a florzinha franzida. Prontinho, ó, pessoal, já fiz aqui, já tem a minha flor franzida, tá vendo, ó? Agora é só a gente arrumar ela, ó, segura aqui no meio com o dedão, e vamos arrumar a flor, tá? Ó, já temos aqui a nossa base de renda pronta, tá bom? Vou começar agora a fazer aqui, gente, a flor maior, que é a florzinha que fica na parte de baixo, tá? Já cortei aqui as minhas fitinhas, e já estão aqui, ó, com as pontinhas seladinhas, tá bom? Todas essas aqui, com 18 centímetros, eu vou pegar elas, meninas, e vou dobrá-las no meio, ó, faz isso aqui, ó, dobra no meio, e marca, tá bom, ó? Marca todas elas aqui no meio, tá bom? Vou fazer esse procedimento com todas as fitas. Prontinho, ó, meninas, estão todas com a marquinha no meio, tá bom? Ó, agora eu vou pegar as sete fitinhas de 18 centímetros, e vou arrumar assim, ó, meninas, uma sobre a outra, intercalando aqui as cores, tá? Coloca aí na ordem que você quiser montar a sua flor. Ó, elas vão ficar todas juntinhas, e todas elas, ó, estão com o meio marcadinho, tá vendo? Vou dar mais uma ajeitada aqui, vai ficar assim, tá bom? Pegar aqui um biquinho de prato, ó, vou prender aqui pra mim, porque eu vou dar um pontinho aqui nesse meio, tá? Ó, meninas, linha com a agulha, tá bom? Eu vou pegar aqui todas essas fitinhas, e aqui, ó, onde a gente marcou o meio delas, ó, eu vou pegar e vou dar um pontinho, um pontinho sem apertar muito, tá, meninas? É só um pontinho mesmo. Já dei aqui um pontinho, vou tirar, já posso soltar isso daqui, ó, vai ficar assim, tá vendo? Agora, meninas, eu só vou começar aqui, ó, a girar as minhas fitas, ó, usa aqui a mesa pra apoio, começa a arrumar as fitinhas girando, tá? Essa hora que precisa de um pouquinho de calma, é uma flor que eu não consegui fazer a primeira já certinha, tá? Você vai pegando a técnica conforme você vai fazendo, tá bom? Tá bom? Vai ficar assim, desse jeito aqui, tá vendo, meninas, ó? Eu vou começar como a principal, com a da frente, tá vendo, ó? Essa daqui que é a azul que tá na frente, tá? Vou usar aqui a colinha quente mesmo, ó, passa um pouquinho de cola aqui no meio, espalhando bem, tá, meninas? E vou colar essa partezinha aqui, e trago essa pra cá também. Notem que eu não colei uma por cima da outra não, tá? Ó, eu colei aqui uma do ladinho da outra, a pontinha, tá? A pontinha da fita. Ó, colei a primeira, aí agora, ó, mais colinha quente aqui no meio. Eu vou começar por essa do meio aqui, ó, que foi a lilás, tá vendo? Ó. Cola aqui um ladinho, sempre deixando a fita rente com a outra, tá? Ó. Ó, a outra aqui também. E aos pouquinhos, gente, a nossa flor vai ganhando forma, tá? Ó, mais colinha. Vou trazer aqui a rosa, ó. Sempre respeitando aqui o meio, tá? Tá vendo? Aí agora aqui eu vou fechando com a azul. A ordem não tem, assim, muita importância, tá, meninas? É só a gente fechar direitinho cada uma pra se encaixar, tá? Agora é só a gente arrumar aqui as pétalas, tá bom? A gente precisa arrumar pra que ela fique bem redondinha essa flor. Prontinho aqui, meninas, ó, já tenho uma flor base pronta, tá? Ó. Agora, mesma coisa, eu vou fazer com as fitinhas de 15 centímetros, tá bom? Sendo que aqui, meninas, eu vou usar apenas seis pedacinhos, tá? Vou fazer o mesmo procedimento. Sela aqui as pontinhas, caso você não tenha selado. E vou dobrar todas elas assim, ó, no meio certinho, tá bom? Tchau, 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 tchau. Prontinho, ó, meninas. Não esquece, tá, de depois dar uma arrumadinha aqui nas fitinhas, tá? Ó, já tenho aqui minha outra flor pronta. Eu vou ficar com duas, ó, a maior e a menorzinha, tá bom? Agora é só a gente montar aqui os nossos penduricalhos, ó, meninas. Para fazer aqui, ó, essa partezinha aqui, eu vou colocar um pedacinho de renda, tá, ó? Um pedaço de renda, medindo aqui, ó, 16 centímetros, tá bom? E de mais, ó, seis pedacinhos aqui da fitinha de número 2, tá? Com 15 centímetros também, tá? Ó, esse penduricalho aqui é opcional, tá bom? Então, ó, colinha quente. E eu vou começar a colar aqui, gente, montando o meu penduricalhozinho, ó. Coloca a fitinha um pouquinho, é, pros lados, ó, tá bom? Porque a minha renda é a minha base central. Vocês podem colocar mini rendinha, pode colocar cianinha, tá? Eu tô fazendo assim só com fitas mesmo, ó. Já tá pronto aqui o penduricalho, tá bom, meninas? Agora a gente vai montar aqui a peça. Eu vou pegar aqui, ó, o circulozinho de feltro menor, tá? O de 3,5, ó, que eu já dei a medida lá no início, ó. Vou pegar a minha flor base, que eu quero deixá-la mais firme, né? Então, aqui atrás eu vou colar o feltro menor, tá bom? Ó, meninas, vai ficar assim, desse jeitinho aqui, tá bom? Agora eu vou pegar a flor maior e vou colar a menorzinha por cima dela. Prontinho, ó, meninas. Olha que linda que essa flor fica, né? Ó. Aí agora eu vou colar essa flor aqui na minha base. E ela vai ficar assim, meninas. Olha só que fofinha, né? Agora, eu vou pegar, vou colar aqui atrás, um pouquinho aqui na partezinha de baixo, o meu penduricalhozinho, ó. Eu vou colar assim, ó. Pra ela ficar desse jeitinho aqui, tá bom? Ó. Vem aqui um pouquinho abaixo desse feltro. E vou colar. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o feltro maior, vou dobrar no meio. Lembre que o feltro é de quatro, né? Que eu dei a medida lá pra vocês, ó. Quatro e meio, tá, meninas? Quatro e meio por quatro e meio, tá bom? Vou dobrar. Vou dar um cortezinho aqui básico, ó. Um piquezinho, outro piquezinho. Vai ficar assim, ó. Vou vir agora e vou adaptar o meu bico de pato, ó, meninas. Venho aqui no meiozinho, colinha quente aqui, pra que esse corte assim do meio, ó, fique coladinho aqui, tá bom? Ó, colou. Venho aqui, ó, dobro. Colo essa parte. Colo essa outra aqui também. E já tenho aqui o meu feltro bem coladinho no biquinho de pato, tá vendo? Passo a colinha aqui nessa parte toda. Ó, meninas. E agora eu vou colar aqui na parte de trás, tá bom? Ó. Vai tampar tudo. Prontinho, ó. Colou, meninas. O acabamento, ó, fica bem direitinho, ó. Como vocês podem ver. Ó, o biquinho de pato tá bem preso, tá? E aqui na frente, ó, nós temos essa linda flor. Aqui no meio, meninas, vocês podem colocar uma florzinha, né? Que é a que eu vou colocar. Mas vocês podem colocar um chatom. Vocês podem colocar aí, é, manta de strass, que vai ficar bem bonito, tá? Eu vou colar com a MM Bond. E tá pronto aqui, meninas. Ó, colou. E, gente, olha só que florzinha junina super fofa, né? Não esquece de depois dar uma arrumada aqui nas fitinhas, tá bom? Eu vou tá vendendo entre 18 reais, tá bom? 18, 20, mas aí vai depender da sua região, da sua clientela e do material que você for usar, tá? Fiz aqui, ó, essa no tom de azul com rosa e roxo. Fiz aqui também, meninas, no tom de rosa. Olha só que fofa, né? E eu fiz também aqui a vermelha, né? Com os tons mais quentes, com laranja, vermelho. Olha só. E esse foi o vídeo de hoje, tá bom, meninas? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo com mais dicas e fofurinhas para vocês.